O futebol clube ursulinense perdeu em casa contra o suporte clube praiense em jogo a contar para a oitava jornada do campeonato de futebol dos Açores. O timoneiro da ursulina, Cláudio Monteiro, referiu que a equipa georgense podia ter saído deste jogo com pontos. Eu tenho sempre a minha visão e quando perdemos os jogos acabam por ser justos, o adversário fez mais gols que nós. Agora, que nós tivemos a oportunidade de sair aqui com pontos, é perfeitamente, porque temos um golo anulado, está fora de jogo ou não, não compete, também estou longe, mas fizemos, a bola então na baliza. E eu sofro dois golos, parte desta falta de maturidade dos nossos jogadores que aos poucos estão amadurecendo, porque eu sofro um golo, um lançamento defensivo mesmo e o segundo golo. Não pode acontecer, acabamos de expulsar um jogador adversário, temos um livre no meio campo ofensivo, estamos 4x1 que só tem um homem na barreira e eu consigo meter a bola lá dentro para sofrer um golo em contra-ataque. Faz parte das nossas, são dores do nosso crescimento mais uma vez, mas é isto. Nós, é o segundo jogo, já com a garância que foi igual, em que a gente tem tudo para pontuar e na reta final cometemos aqui às vezes um errozinho ou outro, que estas equipas que têm outros argumentos, outros jogadores, jogadores praticamente todos, jogadores que vêm de outros campeonatos, não perdoam, não perdoam. E nós, claro, nós temos que perceber cada vez mais isso e um dos objetivos do jogo era este mesmo, que nós definimos o nosso plano de jogo, era tentar, não é raro, reduzir ao máximo o erro, porque nós temos sofrido muito o golo, não é as equipas a construir, não é, são erros nossos, mas tendo em conta também todo o processo que tivemos ao longo do jogo, até que dá parabéns aos meus jogadores, que contra estas equipas tenho olhado para elas de frente, sem medo nenhum, mas hoje, hoje acho que toda a gente percebeu que a gente merecia ter pontuado. Não tirando mérito a equipa adversária, mas mereciamos ter pontuado. Pedro Lima, treinador do Sport Club Paraiense, referiu que o resultado pecou por escasso e criticou a equipa ursulinense, uma equipa que, segundo o mesmo, não quer jogar futebol. Ora bem, antes disso, deixa-me só dizer uma coisa. Eu venho para a Urzulina e para São Jorge há 23 anos, de férias, adoro a Urzulina, adoro São Jorge, adoro as pessoas de São Jorge, e esta foi a única vez que eu não gostei de vir aqui, porque realmente afrontamos uma equipa que não quer jogar futebol, que tem que repensar algumas coisas, no meu entender. Estávamos avisados para isso. Em relação ao jogo, entramos muito bem, fizemos 20, 25 minutos, por aí, de muito boa qualidade, em que fizemos um golo, criamos mais, se não me engano, duas situações que podíamos fazer, e depois deixamos, deixamos de, não sei porquê, vamos falar, não sei porquê, deixamos de seguir o plano que tínhamos e as coisas começaram a correr mal. Bom, na segunda parte, alteramos, alteramos a nossa estrutura, algumas posições, e mesmo assim, depois da expulsão, conseguimos várias ocasiões de golo, e pronto, uma bola na trave, mas sempre, sempre, sempre a lutar, eu desconfio que na segunda parte, então, deve-se ter jogado 15, 20 minutos, não se jogou de certeza absoluta mais do que isso, porque chega a ser ridículo o que se passou aqui, mas não sou eu que me queixo, é toda a gente que vem aqui jogar, é sempre a mesma história. Mas o resultado peca claramente por escasso, fizemos mais do que o suficiente para sair daqui com uma vitória mais confortável. Segundo Cláudio Monteiro, a equipa tem feito por pontuar contra equipas que têm outros argumentos e armas que o Urzlinense não dispõe. No início, acho que, quando eu dizia que a nossa equipa tinha que crescer e tinha que passar para este processo, é verídico, não é? Então, tínhamos dois ou três jogadores com a experiência de outros campeonatos, o restante é tudo jogadores daqui, não é? Mas também já passou aqui, já vamos no quarto mês de trabalho, estamos em janeiro, final de janeiro, já este é a oitava jornada, a gente não pode passar aqui o campeonato todo que é dores de crescimento. Não, 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 a gente agora tem que assumir, tem que assumir, já passou o período de preparação, o período de adaptação a este novo campeonato, agora temos que fazer um pouco mais. Mas acho que quem esteve aqui esteve contente e não, se calhar, como o treinador da equipa adversária disse, que a nossa equipa merecemos estar onde estamos, acho que não, acho que nós temos feito por pontuar. É difícil e não podemos estar a falar numa manutenção de forma muito tranquila, porque não é fácil. Temos aqui agora as equipas que têm estado aqui em primeiro lugar, o operário, o juventude lagense, a semana passada perderam pontos. Isto são equipas difíceis, com outros argumentos, mas que a gente já tem feito por alguns jogos pontuar. Já fizemos por isso, mas é estes erros, estes erros, parecem pequenos, mas são erros que a falta há 4 minutos para o fim, num livro ofensivo, com 4 para 1, eu não posso de maneira nenhuma sofrer um gol de contra-ataque. Cláudio Monteiro e Pedro Lima em análise ao Futebol Clube Uruslinense 1, Sport Clube Praiense 2. Ligamos São Jorge ao Imigrante. Rádio Ilhau Rádio Ilhau